lá vem o navio vou dar um tempinho aqui pra ver naquele passo mais ou menos porque na próxima se eu vier e passar o navio quero tirar uma foto bem de perto vai passar pra lá naquela boia vermelha tá, vou esperar um pouquinho lá vem o degaçado dá um medão ficar por aqui uhul vem com tudo eu acho que ele me viu que ele fez uma leve curva lá pra direita tô de pantases olha só fica de frente pra casa da onda já volto aí tá passando ah meu senhor vai me jogar pra trás aqui eia porra esse é comprido hein parece um trem olha só tchau bom voyage virar pra cá de volta pode vir põe-se embora aberta turbulência ei que legal vou se ligar e me preparar pra vir a ondulação tchau Pantóvis da Monrovia enfim a ondulação que ele enviou pra cá não foi assim tão horrível foi uma boa experiência agora eu sei como é que funciona eu acho que esse vai ser o meu recorde de passar perto do navio aqui no mar essa boia vermelha nossa boia verde é que tá tá pra lá é isso aí vamos remar de volta pra ver meu filhão tchau